Bom dia pessoal, estamos iniciando mais um dia aqui no camping, a Vera está ali preparando o nosso café da manhã, pensa num tempo nublado, olha quanta nebrina, não se enxerga nada, mas estamos esperando se abrir um pouco aqui, daqui a pouco vamos pegar a estrada de novo, olha a Vera ali. E vamos partir, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje fazemos uns ovinhos mexidos aqui para nós. Já terminando já de fazer o café. Passando um cafezinho, né? Começar o dia com um cafezinho fresquinho, muito bom, né? Olha aí. E olha aqui como que está lotado o camping. Olha aqui, tem uns quartos que eles alugam, uma lojinha aqui, né? Olha ali, olha. Tem camper, tem van, tem carro normal, tem caminhonete, né? Tem trailer, né? Olha. E ali para frente tem barraca. Então aqui o povo estão passando final de ano por aqui. Olha aí. Olha aí o café da manhã. Cozinhando o feijãozinho também. Cozinhar o feijão já para ficar cozido, né? Para onde a gente parar não demorar muito fazer almoço. Olha só, pessoal. Ovos mexidos, né? Com queijo. Muito bom. Coloquei uma calabresa, pimenta calabresa. Com queijo. Tá meu café pessoal, meu café sempre é com canela, e os ovos que eu como de manhã também. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós já tomando nosso cafezinho para daqui a pouco pegar a estrada. A gente vai no sentido Cuiabá, né Jorge? Isso, Cuiabá e depois Campos Novos do Pariscis. Então pessoal, o meu café é com canela, eu não tomo açúcar, então esses pozinhos do meu café é canela, tá? E os ovos mexidos que fiz hoje com queijo, também não como pão igual o Joel. E um pãozinho aqui com margarina e um doce de leite. Tem que ir, Júlia? Então é isso aí pessoal, se inscreve no canal, compartilhem, comentem, nós estamos aí na caminhada e contando com a força de vocês. Falou? Beleza? Fiquem com Deus pessoal, tenham todos um bom dia. Beijo! Aqui estamos nós pessoal, rumo a Cuiabá. amando, vamos lá. Portanto, bom dia. O sol está tranquilo, não está muito calor. É, aqui tivemos uma viagem tranquila. Olha a cidade lá. O margem da grande. Vocês estão vendo, pessoal, as nuvens carregadas de água? Eu acho que a gente ainda vai pegar chuva hoje. Quando saímos de Chapada, estava chovendo. Lá chove todo dia. Porque lá é serra, né, pessoal? Mas assim que saímos, que passamos ali pelas grutas, pelas montanhas ali, pelos paredões rochosos da Chapada, já clareou, já deu sol. E até aqui não choveu. Mas chegando aqui em Várzea Grande, a gente já vê que está mais para chuva também. O trânsito está bem tranquilo hoje, né, Joel? Está. É, aqui está tranquilo. Tem esse trecho que nós viemos aqui, da Chapada até aqui, Cuiabá, não tem caminhão na estrada. Só carro de passeio mesmo. Acho que são turistas. Uns indo para a Chapada, outros voltando. Não, não tem caminhão na estrada. Já podemos avistar Cuiabá. Pegue a saída em direção ao do anel, Várzea Grande. Já começou o garoá. Tchau. 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 Vale oeste Nós continuamos aqui A MT-010 E nós estamos chegando aqui no posto Equador Para completar o diesel Saímos ali do posto Equador Aqui na MT-010 Quilômetro 28 E nós estamos no Cuiabá É distrito de Cuiabá Isso E ali ele falou o nome Não me lembro mais Guia Guia alguma coisa É distrito de Cuiabá Então pessoal Nós desviamos de Cuiabá O Joel pegou a roda do anel Não deu para filmar Cuiabá É distrito de Cuiabá É distrito de Cuiabá Que o João vai toda a roda do anel E está indo para o quadro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Achei de coisas gostosas Ali, olha, no posto Pera, podia parar lá no cantinho lá e arrumar nosso almoço Olha, cheio de coisas boas Frutas O banheiro está fechado Parar no pátio aqui do posto, né? Ali atrás Fica no sol carregando a bateria E ao mesmo tempo arrumando almoço Ó pessoal, estamos parados aqui em um posto de gasolina Na beira da estrada E ali tem Várias banquinhas, barraquinhas O pessoal vende fruta, melancia Biqui, banana Paramos aqui Pra gente almoçar A Vera está preparando o almoço aqui A van está aqui E está vindo para essa chuva Mas como lá na chapada Lá nos guimarães Nós lavamos a roupa Mas não deu sol, só estava chovendo Aproveitamos aqui Estendemos a roupa aqui Você acha graça Mas é assim mesmo, né? A vida na estrada é assim Está virada uma favela Na beira da estrada Em plena MT-010 Não, nós não estamos na beira da estrada não Nós estamos longe Olha aqui Olha lá onde está a estrada passando lá Estamos bem longe Olha o caminhão lá Estamos aqui nos fundos de um posto de combustível Para cá não tem ninguém É só mato Olha aí Então estamos tranquilos aqui Secando a nossa roupa Para seguir a nossa jornada A nossa caminhão Fala aí do menu Aí o menu já é com a cavela O menu hoje é arroz, feijão, torresmo Que nós compramos Um torresmo bem crocante Lá na Chapada dos Guimarães Está ligado? E giló Um refogadinho de giló É, o cardápio hoje tem novidades Giló, vamos ver como que vai sair esse giló aí Está muito top o giló Pessoal, não está à noite Isso aqui é, ó, mudança de tempo Olha só, agora Duas horas da tarde Duas horas da tarde 14 horas E a mudança de tempo é brusca Chuva E continuamos aqui na MT-010 Kilômetro 64 Muito buraco Muito buraco Muito buraco Muito buraco Muita imprudência dos motoristas O GPS não pega E aqui estamos nós E aqui estamos nós Parecendo que já é outro dia Mas não é Naquela hora Aquela hora nós paramos Era meio dia, né, João? É Então, questão de duas horas Tempo de almoçar, o tempo já mudou É Estamos agora rumo a Campo Novo Aparecidos Estamos indo na estrada Para Nobres De Nobre vamos E aí de Diamantino Para Tangará da Serra Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, João Quebra-mola Bem na descida Só daí pegar embalo na subida Vamos passar um pouco de acertura aí, né? Vamos passar um pouco de acertura aí, né? Vamos passar um pouco de acertura aí, né? Estamos aqui na BR 364, né? Sim Kilômetro 570 Trânsito Está tenso Chovendo E a Serra Tem muita chuva nessa altura aí Tempo Muito bonito essas montanhas Muito bonito essas montanhas Olha aí Olha a descida É? É É Outro rio Outro rio Isso Olha aqui Essa montanha Tá Esparedão A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que ir com tíolo, assim Cuidado Ai meu cara passa cosagáinho Tem uma lombada lá agora Ó Dentro, as placas Os carros vem rasgando é a cabeça Não tem placas não Nem placas Não tem placas NUCA Hayes Pra quebrar a mola mesmo Pra dar dinheiro pro mecânicos Os mecânicos por aqui devem fazer uma nota Porque nenhuma lombada tem aviso ou tem uma sinalização Os desavisados, como nós Porque lá no Paraná é tudo sinalizado A gente está acostumado com sinalização Nas estradas, nas ruas E aqui não, olha aí Quando tem uma placa, já é em cima da lombada Então não dá tempo de frear, né, Joel? Olha aqui a cidadezinha de Rosário Oeste A rua movimentada aqui já E as lombadas são lombadas mesmo Não é parmador, não Deve ser, né? Nelore, não é aquele boi branco? Olha, uma lombada e uma elevação Tudo um em cima da outra Cinco metros uma da outra Olha aí, ó Estou falando E nunca tem sinaleiro, né? É incrível Lá na Chapada não tinha Até agora toda cidade Só as cidades grandes mesmo Só as cidades grandes mesmo que tem sinaleiro Porque as outras cidades Até agora a gente não viu sinaleiro Rosário Oeste MT Outra lombada, ó, Joel Cadê a placa? Não tem? Vai se acostumando Pra na volta a gente não passar esses perrengues aí com lombada Podia ficar esperto Aqui choveu bastante, pessoal Olha a poça Cada esquina tem uma poça d'água Amigos do Tereré Opa O pessoal do meu rosto ali Reunido ali O Joel gosta de um chimarrão Eu já gosto do Tereré Aí, Joel Olha a lombada Olha, pessoal O que nós estamos passando A uma ali Olha a outra já em seguida E olha do outro lado da rua também Se acaso você estivesse passando do outro lado São intercaladas as lombadas ainda Não são, assim, na mesma direção Agora ficou bom Joel pôs dois GPS Ixa Olha aí, Joel E dá-lhe lombada Marco velho Eu acho que as lombadas é porque não tem semáforo, né? Para que o pessoal venha respeitar um pouco A velocidade Não abusar na velocidade Olha uma ponte aí, ó Viaduco A direita Olha já Em 300 metros Vire à direita na BR-163 BR-364 É o que eu falei, ó Mas vai entrar já na BR-163 Vire à direita na BR-163 BR-364 Aqui? Será que é essa? É Continue na BR-364 por 43 quilômetros O movimento já tá grande, ó Já mudou aqui O tamanho do buraco Desse jeito Aqui está muito movimentado Cuida aí, vai entrar E aqui estamos nós, pessoal Chegando em diamantina Agora nós vamos procurar um lugar para ficar Como sempre, a lombada e a placa junto A lombada e a placa junto Tchau, tchau.